Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região, agradecendo demais a sua audiência, colocando ponto final aqui nessa edição. Amanhã a gente está de volta às 5 da tarde porque está chegando o Datenão para todo o Brasil e está lá, olha, problemas no metrô em São Paulo. Teve acidente hoje, pelo menos 30 feridos. O Datenão está mostrando para todo o Brasil. Estou te esperando amanhã, hein? Muito obrigado pela sua audiência e tchau.